Não poderia faltar o pão com salsicha, né? Não, desmerecendo, né? Que é muito gostoso. Mas teve que convocar... Gente, convocar funcionário público para o 7 de setembro. Aonde chegou, hein? E não foi ninguém, né? Nossa, que vergonha. Por exemplo, acenar para o nada. Lá naquela emissora vai passar eles acenando. Aí quem sabe eles pegam a imagem e fazem uma montagem de croma aqui, né? Joga lá atrás. Faz com que as pessoas estão lá gritando. Ei, papai! Ei, papai! Que eles são mestres em fazer montagem, né? Mestre em fazer corte de vídeo. Pega aqui, corta aqui, corta aqui. E faz aquela ediçãozinha para dizer que o outro lá falou isso, isso e isso. Mas não mostra todo o contexto. Eu acho que vai ter. Eu não vou assistir, não vou dar esse gostinho de audiência para eles. Mas eu acredito que vai ter aí alguma montagem relacionada a isso. Porque não tem lógica eu acenar. Não tem ninguém me olhando, né? É triste, gente. Olha, hoje foi nível luto. Parecia luto no Brasil inteiro, né? Parecia e eu acho que o Brasil estava de luto nesse 7 de setembro. Não teve comoção alguma. As pessoas nem falaram nisso. Ninguém assistiu nada. Eu acho que as pessoas foram assistir Netflix, foram fazer um churrasco, foram fazer alguma coisa que os agradem ao invés de ver essas cenas lamentáveis aí. Eu acho que as pessoas foram fazer um churrasco,